Fico muito feliz de estar em Alto Garça, junto com o governador, trazendo boas notícias, assaltamentos de bairros importantes, de regiões importantes, entrega de ônibus. E também eu tenho colocado minhas emendas aqui para caminhonetes na educação, da mesma forma o projeto das casas, das calçadas, que nós estamos trabalhando junto com o prefeito, junto com a vice, junto com a câmara. Enfim, são ações importantes, meu mandato é um mandato municipalista, um mandato nos municípios. Eu sei que aqui se encontram os problemas, então a gente procura atender as lideranças, encaminhar os projetos, fazer as ações para que realmente seja um mandato que dê resultado, um mandato entregue e dessa forma a gente melhora a qualidade de vida do nosso povo. Está de parabéns Alto Garça, esse município acolhedor, bonito e que tem lá na Assembleia o deputado Marques, todo o nosso apoio, toda a nossa dedicação para que cada vez mais a gente possa trazer ações, projetos e obras importantes para o município. Para nós é uma alegria, é um prazer retornar Alto Garça na companhia do nosso governador, dos nossos senadores, deputados federais, colegas, deputados estaduais, e aqui recepcionado pela nossa amiga vice-prefeita Angelita, na ausência do nosso prefeito, nosso amigo Caldeley, ela nos recebendo junto com toda a câmara de vereadores. Para nós é uma alegria, um dia muito importante, veio-se a região, inaugurar a MT-100 que liga Barra do Garça à Alta Araguaia, aqui falando da MT-110 que liga a Alto Garça à Guiratinga, uma obra grandiosa, as pontes de concreto que já foram realizadas, aqui lançando obras de pavimentação urbana, enfim, muitas coisas boas acontecendo. Agora, no futuro não muito distante, vai estar dando ordem de serviço, na reforma de todas as escolas, são mais de 6 milhões de reais de investimento, enfim, são muitas obras e eu fico feliz de poder estar aqui nessa data, retornando ao Alto Garça e ver os nossos amigos, e principalmente quando a gente vem trazendo boas notícias. Olha, eu estou feliz, primeiro porque eu passei um grande tempo da minha vida em Sinop, na poeira. Depois eu tive a felicidade de ser prefeito de Sinop e poder fazer mais de 6 milhões de metros quadrados de asfalto, porque asfalto é qualidade de vida, é saúde. E hoje estou feliz porque assinamos aqui o convênio, já autorizando o pavimentar, o novo horizonte, a ordem de mais de 2 milhões e meio de reais. Então eu sei a felicidade desse povo, eu sei o quanto felizes eles ficarão, e o quanto vai proporcionar melhora na qualidade de vida, porque asfalto é qualidade de vida. Além disso, entregamos, já está aí, o caminhão também, caçamba, para poder ajudar na infraestrutura, ajudar na agricultura. Então, feliz de estar em Alto Garça, sempre fui muito bem recebido, estou aqui verdadeiramente emocionado, e vi a alegria da Angelita, eu sei da alegria do Claudinei que não está aqui nesse momento, e de todos os moradores dessa terra, de estar recebendo aqui o governador, com essas obras maravilhosas, e também com esses equipamentos que vão ajudar muito. Então eu fico feliz, deixo um grande abraço a todos.